Saudações, eu sou o professor Hermson Cassiano e qual o tipo de vaso que você deve utilizar na sua rosa deserto? Vaso de plástico, vaso de cimento, vaso bacia, vaso profundo? Essa confusão existe e nesse vídeo eu vou esclarecer tudo para você. Há muitas dúvidas nos comentários aqui e também lá no Instagram sobre o tipo de vaso que você deve usar nas suas rosas deserto. Então as rosas deserto desde a fase de mudinha até a fase adulta, elas devem passar por diferentes tipos de vaso, desde a profundidade até a composição, o tipo de material que é feito o vaso? Então vamos tentar entender tudo isso aqui nesse vídeo. Bom, a gente já viu muita gente falando por aí, eu mesmo já falei em alguns vídeos aqui, sobre os vasos tipo bacia, né? Que são bastante utilizados assim nas nossas rosas do deserto, porque eles fazem com que a sua planta fique com esse caldex mais destacado e um vaso bacia, ele é menos propício a problemas de apodrecimento, apesar de não ser 100% seguro que sua planta não vá apodrecer aqui. Mas ele diminui um pouco as chances de apodrecimento de raiz. Mas será que a rosa deserta, ela deve viver a vida toda em vasos bacia, desde a fase mudinha? Qual o momento que a gente deve colocar a nossa planta nesse vaso aqui? Bom, a gente sabe que a primeira fase da vida das nossas rosas deserto é justamente essa aqui, né? A fase de mudinhas. Então o primeiro vaso é a sementeira. Então o primeiro local onde a nossa planta vai se desenvolver é justamente nessa sementeira. Tem gente que utiliza copinhos descartáveis também, mas enfim, é o primeiro vaso, tá? E a partir daqui, para onde a gente deve levar a nossa planta, né? Onde a gente deve plantar a nossa rosa deserta depois dessa fase de sementeira. É bom você ter em mente que no primeiro ano da vida da rosa deserto, você não vai ficar preocupado em fazer procedimentos de levantamento de cáldecos, por exemplo, limpeza de raízes. Nada disso, tá? Então nesse primeiro ano de vida, pelo menos, você deve pensar que a sua planta, ela deve ter desempenho. O que que é isso, né? Ela deve ter um substrato totalmente em contato com as suas raízes, né? As raízes totalmente envoltas por substrato, porque assim elas vão desenvolver muito mais raízes de alimentação e vão crescer muito mais rápido. Se você começar a fazer levantamento de cáldex em plantas muito jovens, muito novinhas, pode ser que essa planta tenha um crescimento mais lento, mais retardado. Então é interessante que você deixe essa planta ganhar porte, ela se desenvolva, fique robusta para depois você fazer o procedimento de levantamento e limpeza de raízes para destacar esse cáldex aqui. Então, depois que você sai da fase de mudinhas, né? Você vai para um primeiro vaso, que são esses tipos de pote aqui, onde você vai ter aí uma mudinha mais ou menos desse pote. Você faz esse transplante aqui depois de uns 3 a 4 meses e aí você vai trazer para esse vaso aqui. Você vai observar que os vasos, eles vão aumentando gradativamente, tá? Com as ruas rosas e desertas. Por quê? Porque é muito importante que você não utilize um vaso muito maior do que a planta. Se você usar um vaso muito largo, por exemplo, plantar uma mudinha dessa em uma bacia como essa aqui, ela vai tender a se desenvolver mais lentamente. As rosas desertas, elas gostam do confinamento, né? Das raízes ficarem confinadas em um espaço mais apertado. Isso a experiência tem mostrado que estimula o desenvolvimento dessas raízes, o desenvolvimento do cáldex. Então, nessa fase aqui de novinhas, você não tem que se preocupar com essa coisa de vaso bacia. Você vai aumentando gradativamente, por exemplo, essa aqui é uma mudinha que tem mais ou menos 4 meses, tá? Depois, quando ela vai se desenvolvendo, você pode transplantar para um vaso como esse aqui. Um vaso de muda, porque são vasos provisórios, não são vasos definitivos. Eu considero vaso definitivo esse aqui. A planta vai passar bastante tempo nele, eu vou fazer levantamentos nele. E aí, esse é um vaso definitivo. Então, à medida que ela vai crescendo, eu vou usando esses vasos de plástico, né? Vasos para mudas, porque são vasos provisórios. Eu vou cuidando dela aqui, ela vai crescendo. Olha, não tem nenhum trabalho de levantamento ainda, nada, porque as raízes estão totalmente soterradas aqui e estão crescendo, se desenvolvendo. Então, quando ela atingir um bom porte, né? Quando ela realmente virar uma planta adulta, aí eu vou realmente fazer o primeiro levantamento de cauldex. E aí, nesse primeiro levantamento de cauldex, eu já posso pensar em um vaso bacia. Mas sempre lembrando que não é interessante um vaso muito maior do que a sua planta. Então, olha só essa arábico aqui, que linda, né? Então, eu já coloquei ela numa bacia aqui, mas não muito maior do que ela. Note que eu vou adequando o tamanho dos meus vasos ao tamanho das minhas plantas. E é assim que as rosas do deserto gostam. Essa aqui, por exemplo, ela está num vaso de cimento mais profundo, tá? Então, eu estou deixando as raízes dela se desenvolverem bastante, tá? É uma outra arábico e eu estou deixando ela desenvolver bastante raízes aqui. Então, as raízes estão totalmente soterradas no substrato. Um vaso mais profundo, então ela vai ter bastante espaço para baixo aqui para crescer. Então, vasos mais profundos, gente, eles vão permitir que a sua rosa do deserto realmente tenha desempenho. Ela vai crescer mais rápido e vai desenvolver mais raízes, logicamente, mais cauldex. Agora, vasos muito profundos sempre têm mais chances de problemas com fungos, porque você vai ter mais substrato, mais umidade acumulada aqui embaixo. Então, podem desenvolver-se ali fungos que vão causar algum tipo de apodrecimento. Há sempre um maior risco com essa questão de vasos profundos, por isso você deve tomar mais cuidado com a rega. Porque, às vezes, o substrato está seco apenas aqui em cima, mas lá embaixo ainda tem umidade. Então, você deve regular bem a rega para não regar exageradamente, né? Para não regar com a frequência errada, enquanto ainda tem umidade aqui, para não ter nenhum problema de apodrecimento. Olha, se você está gostando desse vídeo, não deixe de curtir, ó. Clica agora no like e curta o vídeo, que você ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. O tipo de material, ele não é muito relevante para as rosas do deserto. Então, lógico, se você tem muitas plantas, você quer economizar espaço, você vai utilizar esses tipos de vasos, né? Vasos para mudas, vasos de plástico, que, logicamente, eles ocupam menos espaço. Quando comparados a um vaso de bacia. Então, se você quer ter um viveiro, né? Com muitas plantas em bancadas, logicamente, os vasos de bacia, eles vão ocupar muito espaço. A gente usa os vasos de bacia em plantas que vão ficar mais expostas, né? Expostas em um jardim, que o vaso, ele agrega valor ornamental para a sua rosa do deserto. Então, você vai utilizar esse vaso de bacia em um local de exposição. Então, agora, se você tem um viveiro, você quer realmente otimizar o espaço, você pode usar vasos plásticos com esse formato e ir aumentando gradativamente o tamanho deles, à medida do porte da planta. O vaso plástico, teoricamente, esse preto aqui, ele esquenta mais, né? Quando exposto ao sol, logicamente, ele vai aquecer mais as raízes do substrato aqui dentro e, teoricamente, pode ser mais favorável a problemas de apodrecimento, tá? Mas a gente tem visto que isso não é algo tão preocupante. A gente consegue ter sucesso cultivando muitas plantas nesse tipo de vaso aqui. O vaso de cimento, como eu falei, é um vaso para você que tem um jardim, para você que cultiva no jardim, para você que realmente não tem tanto espaço, não se preocupa em ter centenas de plantas. Você quer otimizar o espaço, mas de uma forma bonita, né? Porque o vaso bacia, olha só como ele agrega valor, né? Então, esses vasos de cerâmica, de cimento, você pode usar sem problema algum. Então, você deve realmente adequar o vaso da sua rosa deserto ao tamanho da sua planta e à sua disponibilidade de espaço. Lembrando que você deve atentar para a fase do desenvolvimento da sua planta, tá? A fase de mudinhas aqui, germinação na sementeira, depois você vai aumentando gradativamente o tamanho do vaso, respeitando aqui o tempo de desenvolvimento das raízes. E quando chegar a uma fase de uma planta mais adulta, se você quiser, você faz esse levantamento e já coloca ela em um vaso bacia, tá? Então, você consegue notar aqui no meu jardim que você vê alguns diferentes tipos de vasos a depender do tamanho da planta, né? Do estágio de desenvolvimento dela. Olha só, eu tenho bacias aqui, nessas plantas aqui que estão mais de destaque nessa coluna aqui, né? Tem uma bacia aqui em cima. E aquelas plantas que eu quero que desenvolva mais raízes estão em vasos um pouco mais profundos. Aquelas que estão já no estágio adulto, né? Já passaram pelo levantamento de cáldex, estão em vasos, bacia. E por aí vai. Você vai adequando o tipo de vaso à sua realidade, à fase de desenvolvimento das suas plantas e à disponibilidade de espaço que você tem aí no seu jardim. O material não é importante, desde que você tenha bastante buraquinhos de drenagem aqui embaixo para escoar a água, tá? No mais, você vai seguindo aí, adequando o tamanho e o formato dos vasos à fase da sua planta. E é isso, gente. O tipo de vaso da sua rosa deserta depende muito da fase que a sua planta está e da sua disponibilidade de espaço, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E lembra de me seguir no Instagram, que está aqui embaixo. E nós estamos lá também compartilhando dicas todos os dias. Até o próximo vídeo, um forte abraço. Tchau, tchau.